Olá pessoal, tudo bem? Caio estou eu com o meu... Caio estou eu, nossa que coisa mais séria e séria Caio estou eu, quem fala isso? Tá, mas voltando Que agora a treta ficou doida Por quê? Ficou sério o negócio Porque agora a gente era só colocar assim, ó Daquela última desafio que a gente fez Era só colocar assim um chapéuzinho Um batuquinho, um negocinho E agora é torta na cara Então, pra começar Vai ser assim, ó Eu vou fazer pergunta sobre mim ou sobre o nosso relacionamento E se ele errar vai levar a torta na cara E ele vai fazer pergunta sobre ele E sobre o nosso relacionamento E se errar a torta na cara Eu vou perguntar Qual o meu tênis favorito? Eu quero que você vá ali no closet e pegue ele Ah, só pra entender Não é que nem todo homem só tem três pares de tênis Quantos pares de tênis você tem, Bruno? Quarenta? É, pois é Ou é esse que eu acho que é tímido A primeira torta Ai, qual que é? Pode trazer Devole já esses aqui Tá escrito aqui, ó Jordan 3 que eu comprei em Nova York Você estava comigo quando eu comprei o meu tênis favorito Nunca quer dizer, tudo igual Não é igual, não é igual com os outros dois que estavam aqui Tênis mais legal ever Tudo igual Do Michael Jordan Tá bom, tá bom Tudo igual Bom, a Rebeca vai levar a primeira torta Ai, meu Deus Ai, é clara de ouro Tem que passar que dá os cabelos Ai, que dança Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Você errou Calma, calma, calma Pode sacanear mesmo assim? Tipo Não, não vou sacanear Eu não vou dar torta na torta Não, pode sacanear Não, a orelha não Assim, ó Assim Calma, deixa eu respirar Respirar Ai, meu Deus Delícia Ai, que gelado Minha, mas sobrou Minha, mas sobrou Não, não pode Ai, que legal Minha, eu nunca me dou 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 Minha 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 E um aviso A, o merengue Isso aqui é merengue Eu que fiz E é com Açúcar mascavo Açúcar mascavo Eu não tinha açúcar Minha Ui, tá tendendo no nariz Vai Nossa, eu tô com medo De abrir o olho Ai, meu Deus Tá Se tem uma cor favorita Qual é? A tua? Uhum A tua cor favorita? Azul Não tem Nossa, não tem Você disse assim Se tem uma cor favorita Qual é? Mas você disse Não tem Ah, ah, ah Ah, ah Pode tapar o olho Não Só assim com o dedinho Claro que eu vou tapar na cara Assim, só com o olho Olhos Vai Ai 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 Que mojo Qual a minha partida de basquete memorável É que eu sempre falo que foi a partida da minha vida Tá, foi quando você fez Ah, não lembro Era várias cestas de três seguidas Tipo, você fazia Você entrava e fazia Entrava e fazia Não lembro o número certo Mas foi essa a partida Acertei Acertei É, não completamente Mas acertou Quantas cestas de três? Quando eu fiz quatro bolas de cesta de três Faltavam quatro minutos pro jogo acabar E a gente virou o jogo Qual música estrangeira? Eu digo que é a minha Mas vai ser da minha filha Música estrangeira? Sempre toca e eu falo Minha música Só que vai ser da minha filha Porque, tipo Eu não sei nem cantar a música Como que é? Põe o ritmo Ai, não sei Ou seja, eu sei procurar ela e tocar Fazer ela tocar Não, não pode tocar Porque eu do que o sujeito Eu trouxe faz Faz assim, tipo Lá, 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 lá Não, porque eu não sei nada dela É aquela bonitinha Do violão Que eu falo que é havaiana Havaiana? É, que eu falo que parece música havaiana Que só a menina é um violão Minha música? Não É música estrangeira E não tem nada a ver Não, não tem inglês Não, não é gospel, amor Nem é gospel Ah, como é que eu vou saber? Eu sempre falo que a minha Toda vez que toca Tocou na casa cor Ah, tá Eu sei qual é Mas eu não sei dizer Eu sei qual é Mas tem que fazer um ritmo Mas eu já ganhei Mas é antigo Não é uma música recente Amor, é uma música de Steve Wonder É super velha É? É aquela É um filme isso É Só que ela não pode ser minha Porque primeiro ele fala O nome da filha dele E ele fala assim Less than one minute older Essa música Tá vendo lá 13 13 Oh, meu Deus Meu cílios Puxi Você ainda tá no fim Ah, você vai acertar todas Vai, fala O que eu mais gostava de desenhar quando eu era pequeno? Tubarão É se você também vai acertar Do que eu tenho mais medo? No mundo Sapo Não, Bruno No mundo Meu, como você é burro De morrer Da morte Eu tenho mais medo da morte Você nunca falou isso Não, nessa não posso concordar Não posso concordar Não é de pessoas que eu amo morrer Não, não é da morte Tá, mas é das pessoas que eu amo morrer Uma coisa que você tem mais medo no mundo De morrer De morte De morte Em geral Aí é só o que eu tenho mais medo Qual que é a diferença O que eu tenho mais medo no mundo No mundo Porque ele aí parece que você tá falando De coisas que existem no mundo Sim, acidente de carro É coisa que eu tô Ah, ela toma banho Não concordo com essa Não pode dar uma torta Não se pega de baixo pra cima Tem que ficar suando Aqui, então Aqui na cabeça Você vai acertar todas Quais os três jogos do Playstation 3 Playstation 3 porque o 4 tem muito pouco jogo O que eu mais gostava Três Tem que ser os três Eu não sei Os três já não sei Uncharted O GTA E UB Eu sempre falei The Last of Us Uncharted Red Dead Redemption Ah, é mesmo Tá, mas UB também gostava Vai, escolhe Vamos, vamos Não vou passar o nariz de baixo pra cima Porque é saco Tá, o bigode Deu, deu Ai, que Deus Deu Ai, meu celular Qual é o nome desse urso de pelúcia? São fáceis a pergunta Olha o meu urso de pelúcia Natalina Acertou Eu li Onde? Na resposta Tá com sério? Tá com sério? Tô Eu também vou acertar Tá com sério, tá com sério Não, pode deixar, eu vou evitar Muito amor No teu coração Vai Que porra Ninguém manda roubar Roubar pra mim é a última pergunta agora Vai Vamos dar uma banha Qual a primeira poltrona que eu desenhei com o objetivo de ser uma peça com estilo atemporal? Putz, que beleza Não faço ideia Meu Deus, meu Deus Cavaleira Que chute Eu vou dizer um abraço Esse é fácil Lendo uma das cartas do nosso começo Você mencionou que sempre que escutava Quando eu tava longe de você Uma certa música Você chorava de saudade Qual que era a música? Do Shima Lutz Putz, errou Que qual o Shima Lutz? Ah, não lembro Faz muito tempo que o Shima Lutz Não Não, não era Era aquela assim, não Sou eu assim sem você Avião sem asa Fogueira sem asa Ah, mas essa não era tão antiga Mas na carta você escreveu essa? Escrevei Na carta quando a gente Quando eu tava em Pelota Nossa, eu errei todas Que bosta Muito bom, gente Que bom Ai, eu sou muito boa Ai, acabou Gente, olha ele até tem colinhas Só não passa no nariz Olha só Beijinho no ombro Pro recalque Passando Acabou Adorei a brincadeira Obrigado por quem criou Um beijo no coração Zola e o... Esqueci o nome dele Lá no que Tá Mentira, Zola Tomara que você coma chantilly Pro resto da vida Até você explodir Gente, que nojo Brincadeira Agora eu sei que vocês vão Pra comer ele É, com massa Vamos tomar banho Gente Espero que vocês tenham gostado Dessa brincadeira Se gostaram Coloque legalzinho aí Pra mim Deixem aí embaixo Eu não vou ficar diadético Por causa da... Açúcar Não é açúcar Masca Ah, então eu vou mais cagando Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Sugestões de vídeos Que eu posso gravar pra vocês E por favor Se inscrevam no meu canal Que tá cheio de tutoriais De maquiagem E penteado Feito com muito humor Pra vocês se inspirarem E agora eu faço tags Vlogs, DIY E muito mais Quem quiser me stalkear Siga meu blog Meu Facebook Meu Instagram E meu Twitter Que eu sempre atualizo lá Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Eita, meu Instagram Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ah, tá bom? Ah, tá bom? Ah, tá bom? Não tô muito amor Tá linda Minha beijana amiga E aí